Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijos, ai, que saudade de você E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro E eu chorando pela estrada, que é que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce E se quiser recordar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio, com prazes dizendo assim Faz tempo que eu não me vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos, ai, que saudade de ser um fim Saudade de você Saudade de você Saudade de você Sei que dentro ainda morro um pedacismo Um grande danociado acaba assim Feito, espuma, resolvendo Não é coisa de convite, raiva passageira Mania que dá raça, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que ele vim aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber de muita hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa A porta vai tá sempre aberta Meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacismo Um grande danociado acaba assim Feito, espuma, resolvendo Não é coisa de convite, raiva passageira Mania que dá raça, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que ele vim aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber de muita hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Que honra estar nesse lugar Que honra estar contando com você